E hoje nós estamos em uma hamburgueria e pizzaria em Fortaleza Estamos aqui na NBS Burger E vamos comer bastante O que temos para hoje é comer bastante Aqui tem uma de infinidade de hambúrgueres, combos, pizzas, pizzas doces, salgadas E o espaço é muito lindo Vou dar um tour completo pra vocês Vou deixar o endereço completo aqui na descrição I made it through everything I never thought I would Heading back, now I'm here and it just feels so good We're alive, we can breathe, now let's break some rules It's time to jump, time to scream, can we act like fools? Pop this in for a little bit of fun You and I till the sun comes high Aqui fora também o ambiente é massa É o Igor desbravando Agora eu roubei o canal, agora vai ser só o meu É na gente que ela tá trabalhando muito ali Enquanto ela segue ali trabalhando Aqui é o cardápio, você perde por aqui Sandinho e tal Tem também o normal pra quem quiser ver os pedidos Pop this in for a little bit of fun You and I till the sun comes high Pop this in for a little bit of fun Let me feel a million breeze, baby A little bit of fun It's all I want I'll be okay I feel a hole A little bit of fun It's all I need I'll be okay I feel a heat Acabou de chegar o pedido Olha como vem tudo bonitinho, embaladinho Ele já vem marcado aqui a opção, né, do que você pediu, ó Mais de uma pessoa que peça, mais de um sanduíche, você sabe qual que vem E olha só como é grande E vem tudo bem embaladinho, é um pouco Vamos já devorar, o cameraman está com fome A gente pediu os combos E aí com o refri, eu pedi uma Coca Zero e eu pedi uma KS Olha esses sanduíches Desculpa, não deu pra mostrar inteiro pra vocês Olha o do Igor, gente Um hambúrguer duplo Incrível Tá muito saboroso mesmo Gente, eu sei que eu posso estar sendo suspeita a falar porque eu amo o sanduíche É uma das minhas coisas preferidas Talvez mais que pizza Mas isso aqui tá uma delícia Tá muito bom, tá excelente Depois a Karen terminou tudo, a destruição Gente, esse sanduíche é muito grande Tipo, eu tô tentando derrubar ele, mas ele é quem tá me derrubando É muita comida Eu derrubei o meu Muita comida Olha aqui, ó Putão A comida tem muita qualidade O ambiente é bem agradável Tá bacana, aí pra lá vim Inclusive, a tua máquina pega direitos autorais É, não vai pegar não Tanto que tenha nos pés Gente, eu já tô em casa Esqueci de finalizar o vídeo lá na NBS Burger Porque muitas correrias, né? Fortaleza é correria Sempre que eu tenho pra Fortaleza Pra trabalhar muito, graças a Deus Então, sempre muito corrido Queria dizer pra vocês Que a NBS Burger É sensacional Inclusive, tal hora Eu me pego aqui pensando no hambúrguer deles E fico tipo Ai, queria muito E queria dizer pra vocês também que ele tem delivery, tá? Então vou deixar o número pra vocês Na descrição Se vocês quiserem pedir delivery Lá também tem pizzas E, gente, o pessoal fala que as pizzas lá são maravilhosas Com certeza da próxima vez que a gente for A gente vai provar as pizzas Se vocês gostaram desse vídeo Já curte e se inscreve Muito obrigada pela sua companhia Até aqui, um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau